O amargo sabor do bolo tributário foi mostrado hoje no calçadão de Londrina, em a quinta edição de uma iniciativa do sindicato que representa os serviços contábeis de Londrina, teve o objetivo de conscientizar de que ninguém escapa de pagar impostos no nosso país. O Rafael ficou impressionado com a quantia exibida na tela, chamada de impostômetro, mais de um trilhão de reais. É o valor que o governo federal arrecadou em impostos desde janeiro. Absurdo. Por quê? Porque tanto dinheiro que a gente está vendo é arrecadado e eles falam que não tem dinheiro ainda. E sendo que tem. E o sentimento de indignação não é à toa. Especialistas calculam que uma pessoa que recebe dois salários mínimos, o que é equivalente a 2.400 reais, tem 54% da sua renda consumida pelos impostos. De 12 meses trabalhados, 5 seriam só para o pagamento de tributos. A cesta básica, por exemplo, 19% do valor dela é formado por tributos. O óleo de cozinha tem mais de 20% do preço só de impostos. É para essa carga tributária pesada que uma ação realizada no calçadão de Londrina chamou a atenção. Está embutido no produto que a gente consome, que a gente utiliza, tem o imposto embutido e a população não sabe disso. Acha que paga imposto, quem faz o imposto de renda agora, que está na época de imposto de renda, esse acha que paga imposto. E não é. Está embutido no que a gente consome. A ação se chama bolo tributário. Bolo, que estava representado em uma maquete que demonstrou à população como os impostos arrecadados são divididos entre os entes federativos. 57% para a União, 25% para os estados e 18% a menor parcela para os municípios. Nós entendemos que o município e os estados deviam ficar com a faixa maior, né? Até para a gente poder fiscalizar fica mais fácil, está mais próximo da gente aqui. Então, assim, mas infelizmente não é isso que acontece, né? Para a população, a sensação que fica é de muita cobrança e pouco retorno. A gente paga e muito. E fica tudo para onde? Para eles. Para nós, para ver, a população está inteira morrendo de fome, tudo e o imposto vai para onde? Para eles.